E você tem três símbolos, né? Você tem a estátua da liberdade, na verdade, pela ordem, a casa branca... Casa branca, a estátua da liberdade... E o sino. O sino, né? Explica um pouquinho, fala um pouquinho de cada um deles. Não, eu acho que uma empresa precisa ter uma simbologia e marcar as pessoas. Não só as pessoas que trabalham com você, mas até com os seus clientes. Então, começamos com a casa branca, que eu tinha uma loja normal, uma fachada normal, e aí eu queria fazer uma grande loja. Aí eu falei para os nossos arquitetos que tínhamos que fazer algo bonito, que chamasse a atenção, e que eu pudesse replicar depois com o decorrer dos anos. Porque, normalmente, tem empresas que fazem cada loja uma maneira diferente. Aí fizemos a fachada da casa branca americana, porque eu tinha recém chegado lá e tinha trazido um cartão postal. E os arquitetos de Brusque aqui fizeram esse modelo e a gente replicou. E depois veio uma criança e disse, pô, já tem a fachada da casa branca, faz o estado da liberdade. Foi uma criança pequena que deu a ideia? Sete anos. Aqui na frente da loja. E outra. No primeiro momento, é aquela coisa, né? Poxa, vai ser brega, não sei o quê. Não, vou fazer. A fachada da casa branca, vou fazer. O sino também é um símbolo nosso. E eu acho que tem que ter uma simbologia para se diferenciar dos outros. E marcar a sua empresa. Nós estamos muito felizes com isso. Mas a estátua da liberdade, que acho que hoje talvez seja o símbolo mais forte, a Havan, ela está ligada a isso, a esse sentimento de liberdade. E nesse momento que a gente vive, mais ainda. Desde o princípio, a Havan abre domingos e feriados em horários alternativos, da 9 da manhã às 10 da noite, há quase 30 anos atrás. Já foi uma liberdade que nós demos naquela época para os nossos clientes escolher o dia que ele quer comprar, o horário que ele quer comprar. Imagina que naquela época o pessoal fechava ao meio-dia, fechava às 5 da tarde, 6 horas da tarde, sábados, domingos, feriados. Nós trouxemos essa liberdade de escolha pela variedade. Mas a palavra hoje, liberdade, nunca esteve tão em moda. Então, a estátua da liberdade da Havan hoje, ela é querida pelo Brasil todo. E as pessoas, se eu vou para uma cidade e não tenho espaço para colocar a estátua da liberdade, a estátua da liberdade, ou de nós podemos fazer. Mas nós gostamos de levar para todas as cidades. Vira um ponto turístico, um polo de atração. E as imagens que eu já vi dessas estátuas todas em caminhões, em carretas, pelo Brasil inteiro. Agora nós estamos seguindo para Aracaju. São 10 dias de estrada. As pessoas vão fotografando. E quando chega na cidade, é uma festa. As pessoas vão lá para vê-la serguida. E depois vira um ponto de turismo. Você sabe que a estátua da liberdade não é americana. Ela foi criada na França. E tem alguns países com estátua da liberdade. Eu, inclusive, fui visitar a casa do cara que foi quem desenhou. E tem uma estátua da liberdade em Maceió. Foi dada por esse artista. E está lá em Maceió. Uma pequena, de pequeno corte. E agora vamos ter também a segunda estátua da liberdade em Maceió, logo, logo. E que encanta todo mundo. Viva a liberdade. E eu acompanhei ali porque a RedeTV fica em frente à loja Avan. Você consegue ver bem? A gente vê. Está do outro lado. A loja Avan está aqui. A RedeTV está do outro lado da Marginal. E sobe numa velocidade. Eu não sei quanto tempo demorou para subir aqui à loja. Mas foi muito rápido. Nós conseguimos erguer uma loja, às vezes, em 60 dias. Nossa. Com 10, 20 mil metros quadrados. É como se fosse um Lego. Nós temos a equipe para isso. Mas o que demora mais é o Alvará. O que é o Alvará? Que tal? Que tal?